Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Eu sou Aline Bastos, analista de capacitação da Eusevia. Eu imagino que alguns de vocês me conheçam, alguns pessoalmente das minhas viagens no ano passado às instituições, e outros me conhecem aqui apenas na modalidade online, mas é um prazer para mim receber todos vocês hoje nessa manhã, para a gente conversar, então, sobre um tópico muito interessante, que é especificamente falando sobre a busca avançada em Scopes. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, e queria dar também para vocês algumas orientações nesse início, tá? Eu vi algumas perguntas no chat surgirem, e eu preferi não responder diretamente para as pessoas, porque eu achei perguntas muito interessantes e pertinentes. Então, para que eu tivesse a oportunidade de responder, então, para que todos pudessem ficar cientes. Primeiro ponto é o seguinte, não se preocupem em relação ao microfone de vocês e à câmera de vocês. Por quê? Só eu tenho o direito, vamos dizer assim, de abrir a minha câmera e abrir o meu microfone. Então, não fiquem preocupados. Se tiver algum ruído aí atrás de vocês, no local onde vocês estão, não vai atrapalhar em nada, a gente não vai escutar. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Quero também orientar vocês em relação às perguntas. Vou pedir a gentileza de vocês me apoiarem colocando as perguntas num local específico. Quero que você dê uma olhadinha aí nessa interface que aparece para você no Zoom, e você vai encontrar um botãozinho chamado Q&A. O Q&A, ele tem o símbolo de dois balõezinhos de diálogo. Quando você coloca a sua pergunta no Q&A, ela fica mais organizada para mim, eu posso administrar essas perguntas de uma maneira muito melhor. Elas ficam ordenadas por horário que chegaram, eu consigo ver direitinho quem me perguntou, e posso também depois vir ao Q&A, ler as perguntas e responder, para que todos, então, consigam acompanhar. Vai que a dúvida de uma pessoa pode ser também a de outra, tá bom? Eu hoje estou aqui sozinha, praticamente, para poder fazer a sessão e também responder a vocês, então, vou me esforçar assim ao máximo para responder a todas as perguntas, mas caso eu não responda alguma pergunta, fiquem tranquilos também. Quando vocês colocam no Q&A a pergunta, eu consigo extrair posteriormente um relatório que vai permitir com que eu veja o seu nome, o seu e-mail e a sua pergunta, e depois eu vou te mandar o e-mail com a resposta da tua pergunta, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, vou buscar me esforçar ao máximo para que eu possa responder ao vivo, tudo bem assim, pessoal? Me perguntaram também a respeito de acesso posterior à gravação. Não se preocupem também nesse sentido, nós pensamos em tudo e vocês vão ter acesso posterior à gravação nessa sessão, tá? A gente vai deixar disponível lá no nosso canal do YouTube para que vocês possam revisitar e assistir 500 vezes essa apresentação, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, não se esqueça, coloca lá no Q&A que eu vou ficar de tempos em tempos dando uma olhada no Q&A para ir respondendo a vocês, tudo bem? Então, sem mais orientações iniciais, vamos começar a nossa sessão. Estou muito feliz de conduzir essa sessão com vocês, era, na verdade, uma vontade antiga minha e também uma demanda por parte de vocês, então foi muito bacana montar essa sessão, montar essa apresentação e estar aqui hoje apresentando para vocês. Então, bem, a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre uma partezinha super importante de escopos que está relacionada à busca avançada. Imagino que vários de vocês tenham acompanhado minhas sessões sobre escopos e da gestão super craques em manejar escopos, mas hoje eu queria me aprofundar com vocês em relação à busca avançada, tá? Então, eu vou anteriormente, antes de começar, propriamente destrinchando a busca avançada, eu quero rapidamente falar um pouquinho sobre escopos, até para atualizar vocês dos novos números, da nova quantidade de conteúdo que toda hora está mudando, toda hora está atualizando, e é bacana, então, que eu mencione para vocês. Tá bom? Bem, então, a gente vai falar hoje da busca avançada de escopos, então, só para deixar aqui bem definidinho, escopos é a nossa maior plataforma referencial do mercado, uma plataforma genial, onde você vai ter em mãos, então, vai ter acesso a informações referenciais de documentos, para que você, então, consiga consultar resumos e citações de conteúdo de literatura científica, de conteúdo acadêmico, revisado por pares. Isso é muito, muito importante. Todo conteúdo que vocês vão encontrar em escopos é um conteúdo curado. Te traz uma segurança de que esses documentos, eles só foram publicados anteriormente, porque foram aprovados no processo de revisão por pares. Isso é muito importante, porque os revisores fazem um trabalho genial para garantir qualidade, autenticidade desses documentos, para que chegue a vocês, só o que existe é de superassumo, de melhor em termos de conteúdo científico. Tá bom? Quero falar também para vocês um pouquinho a respeito dos novos números de escopos, porque, como eu disse, a gente sempre tem novos documentos, novas informações entrando na plataforma. Então, hoje a gente tem, chegamos e ficamos muito felizes, porque nós alcançamos a marca de 80.5 milhões de registros referenciais de documentos. Então, para você ter uma ideia de como o escopos é uma plataforma super abrangente. E não pode esquecer o seguinte, que desses 80,5 milhões de documentos, aproximadamente, porque o número está sempre crescendo, apenas 10% de fato se refere a conteúdo publicado pela Eusebia. Então, os outros 90% são conteúdos publicados por mais de 5 mil editores. Tudo bem? Então, é uma plataforma muito bacana para te ajudar no processo de entender o que existe em termos de conteúdo científico produzido acerca de um tema, para que você possa entender o estado da arte de publicação acerca de um tema, tá bom? Além da consulta a documentos indexados por escopos, vocês também conseguem fazer a busca por perfis de autores para consultar a produção acadêmica, a produção científica desses autores, e vocês também conseguem consultar perfis institucionais, tá bom? Então, só para relembrar vocês aí. E agora, a gente começa a mergulhar nessa busca avançada. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando com o material, tá? Eu vou seguir com esse material, mas a gente não vai ficar só aqui não, tudo bem? Quis preparar algo um pouco mais robusto em termos de teoria para guiar a gente. E depois que vocês estiverem bem alimentados aí com essa teoria, vamos dizer assim, a gente vai lá para escopos e vamos começar a brincar de fazer um monte de buscas avançadas para vocês verem, então, a teoria se unindo na prática, tá bom? Então, vamos começar a conversar sobre, antes disso, posso esquecer, estou ficando bem velha, a gente fica meio esquecido. Eu preciso relembrar vocês porque é uma importante questão a respeito do acesso. É muito comum, eu recebo muitos e-mails, usuários com dúvidas em relação ao acesso. Então, só para pontuar, como que se deu acesso a escopos, Aline? Ou você estando na instituição, tá? Ou você estando na sua casa utilizando um modelo de acesso remoto, que pode ser por proxy ou por VPN, ou pelo acesso CAF que é fornecido pela própria CAPS, tá bom? Então, vocês têm todos esses recursos aí em mãos, isso vai variar de instituição para instituição, no que tange ao acesso remoto, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter acesso, então, a esses recursos de acordo com o que cada instituição forneça para que possam acessar escopos desde a casa de vocês, tá bom? Então, não deixem de continuar utilizando escopos só porque vocês estão em casa, tudo bem? Agora sim, quero conversar com vocês a respeito dessa parte mais teórica que envolve a busca avançada de escopos. Em suma, em escopos, a gente tem dois tipos de operadores. Nós temos operadores booleanos e operadores de proximidade. Então, quis fazer uma pincelada e eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas como eu imagino que o meu público varia de vários níveis de pesquisadores mais iniciantes, até super pesquisadores, super experientes, então, eu quis deixar aí no meio termo para poder atender todo mundo, tá? Então, o primeiro ponto é conversar sobre os operadores booleanos. Em escopos, nós podemos utilizar três deles, que são o AND, o OR e o AND NOT. Então, para ficar fácil a ideia, eu quis colocar para vocês aí esses diagramas de Venn e quis fazer uma pequena associaçãozinha com a matemática, mas eu juro que é fácil, tá? Fiquem tranquilos. Então, quis fazer uma associação com esses operadores booleanos juntando com a teoria dos conjuntos lá da matemática. O que a gente tem? Quando a gente fala de utilizar o operador AND, fazendo, por exemplo, a junção do meu exemplo, pollution, poluição, and heavy metals, o que que eu quero pegar? Eu quero pegar desses documentos que estejam indexados lá na plataforma, unicamente o que esteja falando de poluição e também metais pesados. Por isso que a gente fala que quando nós utilizamos o operador booleano AND, a gente está falando da interseção. São exatamente dos conjuntos. Eu tenho uma bolinha com vários documentos que falam de poluição e uma bolinha com vários documentos que falam de metais pesados. Em algum momento, essas bolinhas se cruzam. Eu posso ter documentos que estejam relacionados aos dois. Então, nessa partezinha em azul, eu tenho o que eu chamo de interseção de documentos que vão fazer, então, a menção, vamos dizer assim, a esses dois termos. Então, quando eu uso o operador booleano AND, eu quero exatamente pegar essa partezinha, esse meinho dessa interseção entre poluição e metais pesados. Diferentemente, quando eu uso o operador booleano OR, eu estou pedindo uma união. Eu estou dizendo para a plataforma o seguinte, a plataforma, se eu estou te dando aí poluição, pollution, OR, heavy metals, eu quero que você me traga tudo o que há sobre poluição ou sobre metais pesados, mas se tiver documentos também que falem de poluição e metais pesados, tá ok, eu também aceito. Por isso que a gente fala de união. Todas as vezes que a gente utiliza o operador booleano OR, a gente vai ter sempre um maior número de resultados, sempre mais resultados do que quando você utilizaria o AND ou quando você utilizaria, por exemplo, o AND NOT que a gente vai falar, tá bom? Já o AND NOT, ele tem uma ideia de diferença, de subtração de conjunto. Mais uma vez, tem as duas bolinhas aí com as temáticas, certo? Tem uma bolinha falando de poluição, os documentos que retratam aí poluição de vários tipos e tem uma bolinha que fala de metais pesados. O que eu tô pedindo pra plataforma quando eu uso o AND NOT? Plataforma é o seguinte, eu quero que você retrate só o que for de poluição das águas, poluição por lixo, mas poluição relacionada a metais pesados ou só metais pesados nem me traz porque eu não quero. Eu quero só o que está relacionado à poluição. Eu tentei fazer, então, paralelo com a matemática, colocando o A sobre o B. Seria a mesma coisa que escrever poluição menos metais pesados. E aí eu vou pedir só pra me trazer informações a respeito de documentos sobre poluição. Uma dica, operadores boleanos sempre devem ser colocados em caixa alta porque estou falando de um código, um código que vai mostrar pra plataforma relações entre os termos. Então, como é um código, ele tem que ser retratado, tem que ser exposto, tem que ser colocado ali em caixa alta. Tá bom? O Dr. Smith aqui, ó, é um pesquisadorzinho que está nos dando essa diquinha aqui nessa parte. Tudo bem? Quero falar também com vocês a respeito da necessidade da gente entender muito bem a relação entre os nossos termos. Até porque a plataforma tem um raciocínio. Você lembra lá quando você estudou lá, acho que na quarta série, não lembro, faz muito tempo que você estudou expressões matemáticas que pra resolver aquelas expressões enormes você tinha umas regras lá, primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Eu não sou de matemática não, tá? Mas é um detalhamento aí interessante pra fazer um paralelo. Aqui a plataforma também usa uma ordem própria pra fazer a pesquisa pra você. Ela vai dividindo as partes da tua estratégia pra que ela faça então essa busca de forma mais rápida, mais eficiente, seguindo sempre o ordenamento. Qual o ordenamento é esse? Está aqui pra vocês nesse pódiozinho. Primeiro a plataforma vai fazer sempre o OR. Depois ela vai fazer o AND. E por último, só lá no último lugar ela vai fazer o AND NOT. Então o que que eu quis mostrar pra vocês? Eu não sei se deve, provavelmente a minha imagem aqui tá cobrindo o pesquisadorzinho então eu vou mudar aqui de lado, tá? O que que eu quis retratar aqui? Quando eu vou ser pesquisador, coloca lá uma estratégia. Banana, AND NOT, Apple or Orange, desse jeito. Que que os copos interpretam, tá? Interpreta o seguinte, olha, eu tenho uma ordem. Primeiro é o OR, depois é o AND, depois o AND NOT. Então ele vai isolar. Ele primeiro vai fazer a parte do maçã ou laranja e vai isolar. Eu encontrei isso aqui que fala de maçã ou laranja. E depois ele vai fazer a parte do AND NOT porque é a nossa terceira prioridade, tá bom? bem, então essa é essa pincelada que eu quis passar pra vocês em relação aos operadores booleanos. Agora, eu quero conversar com vocês a respeito dos operadores de proximidade. Eles são muito legais. Eu tenho dois operadores de proximidade que eu posso utilizar aqui em scopes, que é o W barra M, vamos dizer assim, e o PREC barra M. O que que esses operadores de proximidade fazem por mim? Eles conseguem me apoiar quando eu tenho a necessidade de determinar a distância entre os termos. Tá, eu quero encontrar documentos aí que falem de banana e maçã, mas eu quero determinar que banana e maçã, esses dois termos, essas duas palavras, elas estejam aí separadas por um número X de palavras. Eu posso determinar essa plataforma. Ah, eu quero que banana seja encontrado e maçã também, mas que maçã esteja separado de banana aí em pelo menos, assim, no máximo em três palavras. A plataforma pode te ajudar aí nesse quesito. Tá, Aline, mas qual é a diferença então que eu tô vendo símbolo de diferença no teu material em relação ao W barra N e o PRE barra N? Em relação à ordem. Quando a gente fala do PRE, vamos chamar assim pra ficar fácil, a gente tá dizendo o seguinte, a ordem me importa. Se eu pedir plataforma, eu quero que você encontre banana pré barra cinco, porque esse N é um numeral, tá? Pré barra cinco maçã, o que eu tô dizendo? Plataforma, primeiro você tem que encontrar banana, maçã na frente não pode não, tem que ser banana e a diferença entre banana que tá no primeiro lugar e maçã tem que ser de até, no máximo, cinco palavras. Essa é a ideia. Já o WN, W barra N não tem esse problema de ordem. Ele vai determinar banana e maçã, maravilha, divididos aí, separados por cinco, até cinco palavras. mas se banana aparecer na frente de maçã não tem qualquer problema, tá? Não se preocupem que a gente vai consolidar tudo isso lá na prática em Scopes, tudo bem? Coloquei aqui uma dicasinha pra vocês que eu encontrei no centro de suporte em Scopes e achei bacana compartilhar. A dica é o seguinte, quando você quer buscar esses termos, tá? Na mesma sentença, na mesma frase, você varia com esse Nzinho de zero a quinze, tudo bem? Considerando que aí uma sentença vai ter até quinze palavras, tá? Já se você quiser buscar no mesmo parágrafo, você vai considerar o N variando entre dezesseis e cinquenta, aí você vai atribuir. Lembrando que esse N, ele pode ser entre zero e duzentos e cinquenta e cinco, tá bom? Então aí você pode jogar esse N determinando essas diferenças entre os termos em questão de número de palavras que separem. Só lembrando o seguinte, que quando eu uso o pré, eu estou dizendo o que importa para a minha ordem. Quem eu disse que vem primeiro, banana, banana, pré, barra, quatro, maçã, tem que encontrar primeiro banana, tá bom? Dez. Queria falar para vocês que, assim, é muito fácil usar os operadores, mas tem umas regras, vocês não podem sair colocando os operadores aí de qualquer jeito na escrita científica, na estratégia de vocês, porque senão o Scopus vai mostrar para vocês que não pode, vai mostrar um errinho. Então quais são as regras? São duas regras super fáceis de lembrar. Primeiro, a gente tem claramente que isolar essas partes, às vezes, da nossa estratégia quando elas ficam muito grandes, quando elas fazem principalmente uma mistura de operadores. E você não pode utilizar esses operadores de proximidade seguidos de expressões que contêm os operadores and e o and not. Então, por exemplo, o meu exemplo ali seria encontrar banana, tá? E depois encontrar essa expressão woman ou women, e saúde dividido entre cinco então palavras. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a minha segunda parte dessa estratégia é composta de uma expressão que contém o operador booleano and. E não pode. E se fosse o or aqui, Aline? Se fosse o or, pode. A regra é não posso usar com expressão que contenha operadores and e and not. Tudo bem? Ou eu isolo as partes como eu fiz aqui, ó, entre diferença de woman ou women, né, mulher ou mulheres, dependendo aí do singular ou do plural do inglês, divididos entre até cinco termos, tendo banana primeiro, e depois eu posso fazer o e saúde. Assim eu posso. mas juntar tudo numa expressão que contém operador booleano and and not não pode não, tá bom? Segunda regra é a seguinte, eu não posso misturar operadores de proximidades diferentes. Também não posso usar números n diferentes. Então, por exemplo, banana pré barra 3 maçã W barra 3 laranja não pode. Por quê? Porque eu estou usando operadores diferentes. Aline, e se eu utilizar, por exemplo, é banana pré 5 maçã pré 7 laranja? Não pode. Você está usando números N diferentes, tá bom? Então, qual é o seu recurso? Você isolar essas partes, como eu dei aqui no exemplo, de separar organização e negócios, tá? Entre dois termos, tendo organização aparecendo primeiro, e só depois fazer a parte relacionada a encontrar cultura separado de funcionário empregado por dois termos onde não tem problema, a ordem não me importa, tá bom? Então, gravem isso, não posso misturar operadores, não posso operadores de proximidade, não posso utilizar N diferentes e nada de utilizar operadores de proximidade quando eu quero associar a expressões que tem operadores booleanos AND e AND NOT tudo bem? Maravilha! Pode deixar que vocês vão ter acesso para ter esse material para que vocês possam ler com calma depois, fiquem tranquilas em relação a isso, tá bom? Bem, e aí Aline, o que acontece se eu tenho que misturar tudo? Porque eu parto do princípio que aí numa estratégia eu vou utilizar operadores booleanos e operadores de proximidade. Tem então uma regra, que regra é essa? Primeiro você vai utilizar o OR, depois você vai utilizar, no caso, eu quero falar na verdade aqui como a estratégia é pensada e lida pela plataforma, tá? Então primeiro é o OR, depois é a parte dos operadores de proximidade, em seguida o AND e depois o AND NOT, tá bom? Então são quatro as regras. Lembra que a gente tinha três quando eram só operadores booleanos, lembra? OR, AND e AND NOT. Eu só simplesmente agreguei alguém aqui nesse meiozinho e aí o que que eu tatei quando eu tive que no caso adicionar esses operadores de proximidade? Ficou então de três virou quatro porque entrou no meio os operadores de proximidade, tá bom? Então o meu exemplo aqui, se o pesquisador tá buscando banana W barra cinco maçã e laranja ou uva, a plataforma primeiro vai fazer a parte do laranja ou uva, depois ela vai fazer o banana separado em até cinco palavras de maçã e depois que ela separou em duas partes, uma parte e duas partes, aí que ela vai juntar tudo com o end, tá bom? Esse é o raciocínio da plataforma pra te trazer resultados pra essa estratégia, tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui o que vocês estão me perguntando no Q&A pra já ir respondendo. Luiz Carlos me pergunta, Aline, a gravação será disponibilizada? Sim, fique tranquilo, vai ser disponibilizada, tá bom? Ana Carolina me pergunta se tudo que tem na Science Direct aparece na Scopus. Não existe, Ana Carolina, sendo muito sincera contigo, uma sobreposição completa, por quê? Scopus tem requisitos aí muito firmes em termos de indexação de títulos, vários critérios, e eu posso ter, por exemplo, títulos em Science Direct que não estejam aderidos a um critério de indexação em Scopus, como por exemplo, histórico de pelo menos dois anos de publicação. Eu tenho títulos que vão ser lançados agora em Science Direct, novos títulos. Então, como eles não estão dentro desse, aderidos a esse critério, um dos critérios, são vários que existem, tá, né Carolina? Mas, como eles não estão, então, por exemplo, aderidos nesse critério de pelo menos dois anos de histórico de publicação, então, eu poderia não ter esse título claramente indexado em Scopus, porque ele não segue um dos requisitos necessários para indexação. só após o histórico de dois anos de publicação nesse título, aí sim ele poderia solicitar essa verificação, essa análise toda para fim de indexação. Por isso que, tem vários outros motivos, mas veio um mais clássico, mais fácil para você compreender. Por isso que, nem sempre, o que está em Science Direct vai estar completamente lá em Scopus, tá bom? Luciana me pergunta, no caso dos operadores booleanos na busca and or ou and not, a pesquisa é feita pelas palavras ou por assunto. Você vai determinar, Luciana, esses termos, tá? Porque a gente acaba às vezes as pessoas falando de palavras-chave, mas assim, você vai determinando termos, podem ser termos soltinhos, então, uma única palavra, podem ser termos compostos, como, por exemplo, alopecia androgenética, e você pode buscar em vários campos. Tá bom? Você pode utilizar esses operadores para juntar tanto palavras soltas, termos únicos que a gente acaba chamando, ou esses termos compostos. Tá bom? A gente daqui a pouco vai falar sobre termos compostos. Tá bem? Nelson me pergunta, qual a diferença de colocarmos as palavras na mesma linha utilizando o or entre aspas e utilizar essas mesmas palavras em linhas diferentes utilizando o or? Deixa eu ler de novo para ver eu entender melhor. Qual a diferença de colocarmos as palavras na mesma linha utilizando o or? o or entre aspas. E utilizar essas mesmas palavras em linhas diferentes também o or. Então, os operadores aqui em Scopus, a gente não atribui nenhum tipo de caractere como aspas, porque ele tem uma outra função aqui em Scopus que é determinar termos aproximados, tá? Onde nós admitimos aproximação. Por exemplo, metais pesados. se eu admito alguma variação nesse termo, seja em relação a singular ou seja propriamente na forma escrita que pode variar no inglês dependendo aí se for inglês britânico ou americano, eu posso usar as aspas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Em relação à colocação de aspas, a gente fala da colocação nos termos e eu posso utilizar sem qualquer problema para trazer essa determinação de que é um termo composto, um termo que é composto de mais de uma palavra e eu quero que a plataforma encontre aquelas duas palavrinhas ali onde eu admito aproximações para encontrar os meus resultados, tá? Mônica me pergunta o que significa esse W ou pré? Esse W ou pré é uma forma abreviada de mostrar então essa possibilidade de fazer a divisão desses termos entre um número determinado de termos separando eles, tá? O W deve significar o event em inglês, tá? Dentre ali e o pré mostra então essa ideia de pré anteriormente aquele primeiro termo lá o banana pré barra 5 laranja mostrando que o banana tem que aparecer primeiro, tá? algo como de repente previos anterior, tá bom? Não importa muito que você saiba o que significa exatamente a anotação, não importa que você entenda de maneira específica qual é a função deles e importa que você hoje saiba que esse pré tem a função de marcar ordem, posição, tá bom? Ana Carolina me pergunta Aline, uso de parênteses é liberado, ele se sobrepõe as regras de prioridades informadas por você? Não, o uso de parênteses tá super liberado e eu super indico de forma a fazer uma organização dessa tua estratégia se você vai misturar operadores booleanos diferentes coloca assim os parênteses porque às vezes a lógica que o que o Scopus vai pensar lá lendo a tua estratégia é diferente do que de fato você queria se você simplesmente jogar ali sem parênteses então se você tem quer determinar qual é o critério Scopus vai respeitar isso com base também nos parênteses tá? Se ficar solto vai ser or primeiro and e depois and not às vezes ele pode atribuir um or ali que você por exemplo não queria tá? Ou que não estava relacionado entre dois termos então é só para vocês entenderem esse mecanismo essa ordem para determinar preciso colocar esses parênteses ou não preciso essa é a ideia tá bom? Pessoal daqui a pouquinho eu volto aqui para responder mais perguntas tá? Temos oito aqui já respondidas daqui a pouco eu volto certinho? Queria conversar com vocês também a respeito agora sim dos termos aproximados buscar por exemplo alopecia androgenética entre aspas deixa eu baixar um pouco minha câmera é diferente de buscar alopecia androgenética sem as aspas por quê? Quando eu coloco alopecia androgenética entre aspas o que eu estou pedindo para a plataforma? Estou falando para ela o seguinte o plataforma é o seguinte alopecia androgenética é um termo composto composto das duas palavras de alopecia e de androgenética porque eu posso ter vários outros tipos de alopecia então se eu coloco entre as aspas a plataforma entende o seguinte opa eu só posso mostrar para ela resultados onde alopecia esteja do ladinho e do ladinho androgenética formando esse termo tá mas se existe uma outra forma de escrever o mesmo termo seja mudando uma letra em variação do inglês por exemplo ou se a gente teria aí a possibilidade de encontrar alopecias androgenéticas se tivessem vários tipos de alopecias androgenéticas eu poderia colocar entre as aspas também porque eu estou admitindo para a plataforma qualquer variação por isso que a gente fala de termo aproximado quando eu busco heavy metals entre aspas o que a plataforma eu falo para a plataforma na verdade olha a plataforma heavy metals tem que estar juntinho para fazer metais pesados esse termo mas se você encontrar heavy metal tá bom não tem problema nenhum não tá ótimo se fosse o caso de buscar por exemplo é organization organizational culture que é cultura organizacional termo composto também só que a gente esbarra no seguinte organização em inglês pode ser escrito com Z lá do pessoal norte-americano ou com S lá da galera britânica e aí não importa você pode escrever com S ou com Z botou entre aspas ou até sem aspas a plataforma vai te reconhecer tanto se for com S tanto se for com Z aí elimina na verdade a tua necessidade de utilizar aquele coringuinha né que é lá o ponto de interrogação substituindo um único carácter por quê? porque escopos já faz essa distinção aí da forma de escrita tá bom? já se eu colocar ali metais pesados heavy metals sem aspas alopecia androgenética sem aspas a plataforma vai pensar o seguinte olha só se aparecer junto tá ok se aparecer separado também tá ótimo então o que ela vai pensar? quando você coloca lá só heavy metals ela pensa o que tá aqui no balãozinho eu vou buscar heavy e vou buscar também and metals tá bom? ela vai separar ela vai trazer pra mim aquele pedacinho ali da interseção considerando que posso encontrar heavy metals separadas em partes separadas tá bom? se você quiser isso não coloca aspas e pronto ponto final tá bom? bem quero mostrar também pra vocês algumas dicas bacanas e eu comecei já a falar de algumas logo ali atrás primeiro ponto não quero que vocês se preocupem com pontuações pontuações escopos simplesmente vai ignorar então heart attack sem essa esse ifenzinho por exemplo ou com ifenzinho vai sempre te retornar heart attack sem o ifenzinho colocou ali o pontinho enfim um acento escopos vai todo tipo de pontuação vai ignorar Aline mas a pontuação é extremamente importante o ifenzinho é muito importante tem que aparecer se tem que aparecer o ifenzinho você vai ter que isolar entre aspas tá? ou entre chaves que daqui a pouco a gente vai falar mas mostrando que aquilo ali faz parte tá bom? outra coisa vocês podem utilizar as técnicas de troncagem a gente acabou falando uma do organization que pode ser escrito com z ou com s e aí o que que vocês costumavam fazer no local onde estaria o possível z ou s você colocava lá o coringa do ponto de interrogação certo? nada te impede você pode colocar escopos aceita mas se você não colocasse escopos já faria esse trabalho de retornar o organization com z ou com s tá bom? você também pode utilizar a troncagem usando o símbolo de asterisco o asterisco ele faz um pouquinho mais ali que aquele ponto de interrogação que substitui um único caractere o asterisco pode substituir um ou mais caracteres então se você coloca lá por exemplo bio b i o de bio tá? e bota depois em seguida o asterisco ele vai te achar biolog biolog qualquer palavra que saia dessa raiz bio bio ele vai te trazer resultados que tenham palavras que saem dessa raiz ele vai encontrar pra vocês tá bom? bio chemistry assim segue tudo bem? já tinha dado uma orientação pra vocês mas torno a repetir busquei heavy metal entre aspas vai encontrar heavy metals no plural ou qualquer outra variação de escrita que pudesse haver em inglês nesse idioma no qual você digitou a sua estratégia pro termo heavy metal tá bom? agora quero mostrar uma outra coisa pra vocês quem participa das minhas sessões de escopos já até sabe disso tá? que é a diferença entre as aspas e as chaves eu tenho maneiras diferentes de mostrar escopos que eu quero termos aproximados e que eu quero termos exatos quando a gente quer termos aproximados onde a gente admite aproximação a gente já conversou que tem que vir entre aspas mas se eu quero um termo exato ali ainda não pode ser nada diferente do que eu digitei ali é heavy metals e acabou se for escrito de outra forma eu não quero se for plural eu também não quero se for no caso aqui singular perdão se for singular eu não quero eu quero o que tá escrito aqui ó heavy metals do jeitinho que eu digitei se tem que ser termo exato você vai colocar esse termo entre as aspas tá bom perdão entre as chaves tá bom sinalizando que você vai ali pedir pra plataforma te encontrar somente os resultados onde aquele termo esteja aparecendo da forma igualzinho você digitou cuidado que a gente tem uma eliminação natural de escopos para as stop words as stop words são umas palavrinhas que escopos elimina por exemplo o d o t h e o d do inglês que é o o a o artigo preposições por exemplo escopos corta não significa nada para escopos mas se você manter essa essas stop words entre aspas ou entre chaves a plataforma vai considerar que ela tem que fazer parte faz parte daquele termo tá e aí sim daquela do que você escreveu e aí sim vai ser considerado tá então por exemplo aqui eu coloquei uma listona das mais famosas stop words então por exemplo se eu tivesse buscando ali um termo crocodilos com gripe eu não sei nem se tem gripe para crocodilos mas por exemplo se eu estivesse escrevendo isso em inglês crocodiles with flu influenza se você colocar esse wish que é a preposição com sem estando fora no caso o termo todo ali junto sem as aspas ou sem as chaves dependendo se você quer aproximado ou exato a plataforma simplesmente faz tchau 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 preposiçãozinha nem ligo para você para que essas stop words apareçam tem que vir entre aspas ou entre as chaves tá bom quero conversar também com vocês agora o negócio está ficando bom a gente está quase indo lá para escopos tá fiquem tranquilinhos sobre as field calls quem acompanha também as minhas sessões sobre os copos onde eu apresento a plataforma te ensino a usar nota que quando eu falo da busca avançada eu te digo o seguinte que lá na busca avançada a gente tem num cantinho uma sessão temos uma sessão com esses operadores que eu mostrei para vocês e temos uma sessão com categorias essas categorias elas escondem guardam campos tá e a gente pode utilizar esses campos para a nossa escrita da estratégia te dei uns exemplos aqui eu utilizando no caso lá em scopes utilizei depois eu copiei e colei aqui certo esses campinhos para escrever estratégias e a gente vai fazer isso daqui a pouquinho certo tá beleza quero te mostrar um negócio muito legal que eu descobri em scopes quando a gente usa esses campos que eu posso determinar ah eu quero que se encontre no título resumir palavras-chave o termo a palavra tal eu quero que se encontre documentos que no título resumir palavras-chave apareçam lá inteligência artificial e que tenham sido publicados em 2010 posso fazer tudo isso fazer super estratégias rebuscadas mas queria te mostrar que tem duas opções a gente determinar como buscar conteúdo por uma área primeiro é utilizando a field code tá um daqueles campos aqui ela se encontra aqui tá que é a sub area e você marca qual é a área agricultura essências biológicas no caso aqui agri significa isso pode ser medicina e odontologia você vai recuperar somente conteúdo que fale aí por exemplo de coronavírus que esteja relacionado à medicina e odonto o que fale de mudanças climáticas relacionadas só a ciências sociais você pode fazer isso mas eu tenho uma outra forma de buscar por conteúdo de uma área eu posso buscar simplesmente o conteúdo que foi publicado ali sobre coronavírus em títulos que publicam em farmacologia por exemplo excluindo tudo que foi publicado em títulos que publicam em medicina por exemplo ou que publicam em ciências sociais por exemplo tá pra isso eu uso esse recursinho aqui é um códigozinho chamado subgemen e dentro no caso depois de colocar esse códigozinho eu vou fazer um exemplo com vocês a gente abre parênteses e bota aqui um número que número afinal é esse Eline 1106 significa food science mas Eline como é que eu vou saber o que que é engenharia mecânica por exemplo código de engenharia mecânica calma Dr. Smith tá te falando o seguinte que aqui você pode ver a listinha completa das classificações ele vai abrir daqui a pouco ali eu te mostro onde você vai conseguir ver os códigos todinhos se eu quero conteúdo publicado em títulos de ciências aquáticas que publicam em ciências aquáticas eu coloco 1104 só isso vou te mostrar calma que eu vou te mostrar como que faz isso lá na plataforma você vai ver que é muito fácil muito mais fácil do que falando voltando lá quero te mostrar também o seguinte que não sei se vocês sabem mas o pessoal da saúde ficou feliz agora de ver Medline escrito escopos indexa 100% do Medline mas o que não significa que na área de saúde a gente vai ter só conteúdo que também está indexado no Medline então o que eu quero fazer Aline por exemplo o que eu faço na verdade se eu quero encontrar documentos que falem de pedras na vesícula mas eu quero excluir o que está lá no Medline porque daqui a pouco eu vou lá no Medline por exemplo vou pegar os resultados aí vou ter um trabalhão de ver o que é comum lá as duas plataformas você pode usar um código um field code que é o and not index quando eu peço aqui para buscar documentos que falem de infarto cardíaco aí tá aqui do coração no título resume palavras-chave usando em seguida o and not index entre parênteses Medline eu estou excluindo tudo que seja resultado que também seja indexado no Medline eu vejo só que é conteúdo exclusivo aqui que esteja indexado por exemplo em scopes tá excluindo o que está lá no Medline também tudo bem pessoal eu sei que eu coloquei um montão de informações na cabeça de vocês vocês devem estar aqui meio tentando anotar e tal mas não se preocupem que a gente vai fazer uma prática aqui eu separei alguns exemplos tá uns seis exemplinhos para a gente fazer e vocês entenderem como que faz isso bom beleza então o que a gente vai fazer eu deixei esse scopes separado aqui para a gente tudo bem e aqui quando você chega em scopes você fez teu acesso CAF maravilha chegou em scopes você se depara com essa interface repara que essa interface te convida para começar a operar uma busca você pode fazer buscas por documentos por um perfil de motor ou por um perfil institucional mas hoje nossa estrela da manhã é a busca avançada tá por isso que a gente chega aqui em scopes e clica em advanced avançada então vamos lá clicando em avançada o que a gente encontra a gente encontra mais abaixo uma linha onde você vai digitar a tua estratégia bibliotecários pesquisadores mais experientes já estão muito habituados a utilizar scopes eles começam já digitando aí eles já sabem de cabeça qual é a notação dos campos enfim e vão digitando mas você não precisa ter tudo isso de cabeça não é fácil por quê? lembra que eu comentei que do lado aqui dos scopes a gente tem uma sessão com os operadores olha aqui os que eu comentei com vocês o and o or e o and not e depois os de proximidade o pre barra e o w barra repara que scopes também é legal igual a Aline porque quando você coloca o mouse sobre o operador você vai encontrar a plataforma te dando ali uma definição tudo que a Aline comentou com vocês scopes também está te falando aqui para que serve aquele operador mais abaixo está aquela sessão que eu chamei de field codes que são os códigos dos campos tá onde eu tenho uma série de categorias que estão abrigando campos por exemplo se eu abro a categoria de autores eu tenho aqui somente campos relacionados a autores se eu abro a categoria de documento só campos relacionados a documento doi tipo de acesso tipo de documento idioma do documento e assim por diante do mesmo modo se você colocar o mouse sobre um desses campos você vai encontrar scopes falando para que serve aquele campo e repare que do lado dos campos e do lado dos operadores lá em cima vamos voltar eu tenho sinal de mais está vendo sabe para que serve esse sinal de mais para você inserir aquele operador ou aquele campo lá na tua estratégia olha como é que é fácil você não precisa saber a anotação não precisa mesmo estou fazendo aqui uma bagunça daqui a pouco a gente vai corrigir isso aqui que está tudo errado mas só para te mostrar que conforme eu vou clicando no mais vai ser inserido na minha linha lá da escrita da estratégia aquele campo o último campo que eu coloquei foi o cidade da afiliação cidade da instituição e repara que scopes não te deixa sozinho não não te deixa sozinha abaixo de onde você escreveu a estratégia tem aqui uma definição de qual o nome daquele campo qual que ele faz e te dá ainda um exemplo de como você vai utilizar então não precisa ficar preocupado que a própria plataforma te ajuda na hora de escrever essa estratégia então agora eu vou fazer uns exemplos com vocês eu fiz os deveres de casa ontem montando umas estratégias para a gente fazer aqui de exemplo estratégias um pouquinho mais robustas do que as que eu costumo fazer em sessões de escopos quando eu vou apresentar a plataforma em si então o que a gente vai fazer aqui vou devagarzinho para você me acompanhar quero aqui buscar o seguinte agora eu quero buscar por documentos que contenham dois termos quero documentos que contenham os termos inteligência artificial e robôs só que esses termos eles têm que aparecer em campos específicos que eu vou falar agora para você que são título resumo e palavras-chave então já tem o primeiro critério esses termos não podem ser encontrados em qualquer lugar na informação referencial não tem que ser em campos específicos então vamos lá tem que encontrar onde está o campo título resumo e palavras-chave tá esses campos como título título resumo e palavras-chave resumo sempre vão estar aqui na categoria de conteúdo textual sempre então a gente vai aqui baixando para procurar título resumo palavras-chave tá aqui ó título documento resumo palavras-chave vocês já aprenderam que a gente coloca o mais clica no mais e ela entra e ela entra na nossa estratégia e aí quando eu insiro esse campo abaixo o escopo está me falando ó esse campo é uma combinação para buscar nos resumos nas palavras-chave e nos títulos dos documentos e aqui embaixo tem um exemplo se eu quero buscar no título resumo e palavras-chave o termo heart attack ataque aí do coração eu tenho que colocar o heart attack dentro dos parênteses aqui do título resumo e palavras-chave então o que eu vou fazer vou colocar inteligência artificial e robô aqui dentro certo então vou digitar eu admito aproximação tá então pode ser inteligências artificiais inteligência artificial então vou colocar inteligência artificial entre as aspas agora tá então vou colocar aqui artificial intelligence e vou digitar o robot calma que a gente não vai mexer aqui eu vou te falar qual é a segunda deixa eu fechar aqui as aspas qual é o segundo critério quero que tenha uma ordem inteligência artificial tem que estar separado de robô em até três palavras só que obrigatoriamente inteligência artificial tem que vir na frente então vou ter que utilizar um operador de proximidade no caso aqui o pré por que Aline? porque eu estou marcando uma ordem inteligência artificial tem que aparecer lá no título resumo palavras-chave onde seja nesses campos que eu já terminei antes de robô então vou clicar aqui no maisinho do pré e repara que depois da barra fica o espacinho pra você colocar o número qual é o teu ângulo n no caso aqui eu quero que haja uma diferença de até três palavras então depois da barra eu boto o três e aí fica título resumo palavras-chave pra buscar inteligência artificial e robô esses termos divididos aí entre dois entre até perdão três palavras tá bom e depois o que eu quero fazer eu quero colocar mais critérios se eu quiser colocar mais critérios eu posso utilizar um operador booleo no end ou posso não colocar você que sabe quando eu falo pros usuários ah coloca mais um operador booleo no end é só pra se você prefere ter um controle maior da organização da tua estratégia é bacana porque você dividiria da seguinte forma eu tenho um primeiro critério e um outro critério que eu vou digitando mas nada te impede de seguir colocando os outros critérios no momento sem colocar o operador booleo no end tá só se você quiser segundo critério era o tipo de documento eu não quero qualquer tipo de documento não quero três tipos de documentos eles que servem só pode ser artigo ou papel de conferência ou resumo de conferência capítulo de livro não quero editorial também não quero só quero artigo papel de conferência ou resumo de conferência como que a gente escreve isso você vai utilizar um campo que é o campo tipo de documento campo tipo de documento me diz aqui você vai buscar em que categoria vai ser na categoria autores na categoria instituições ou na categoria documento afinal é tipo de documento então você clica aqui ó abrindo a categoria documento olha como é que é intuitivo vai ficando fácil e aqui você encontra o campo tipo de documento doc type mais uma vez eu tenho o maisinho aqui e aí a notação do campo aparece ali na minha escrita igual a gente fez como que eu uso esse campo olha sempre pra descrição abaixo da estratégia aqui ele te diz o seguinte que eu tenho que colocar os códigos representando os tipos de documentos dentro do parênteses mas como é que eu vou saber qual é o código de artigo Aline tá aqui embaixo ó artigo significa a mesma coisa que AR então se eu quero recuperar artigo lá dentro dos parênteses de tipo de documento anotação doc type eu boto AR que significa artigo mas Aline você disse que servia também papel de conferência e resumo de conferência eu falei mesmo então eu quero dizer que serve tanto um quanto o outro se serve tanto um quanto o outro pode ser artigo ou papel de conferência ou resumo de conferência esse ou a gente vai marcar com o operador booleano OR ele que mostra essa alternância então eu posso vir aqui e digitar o OR direto ou você pode clicar no maisinho ao lado do OR eu não recomendo clicar vocês que estão iniciando clicar no OR por quê? porque ele vai sumir aquela explicação sobre o tipo de documento e você teria que ter de cabeça que resumo de conferência é então CR e que papel de conferência era CP por isso que eu prefiro que indico sempre que vocês digitem nessa partezinha o OR em vez de clicar ali no operador tá bom? e eu quero que esses documentos esses documentos encontrados eles sejam escritos em espanhol não pode ser documento escrito em inglês não francês também não quero e em português não quero também quero só o que for publicado escrito originalmente ali em espanhol e pra isso eu vou usar o campo idioma já que eu quero saber ali o idioma né a língua no qual foi escrito aquele trabalho idioma tá relacionado a idioma do documento então eu vou encontrar o campo idioma dentro da categoria também documento vou clicar aqui então no campo language que significa idioma clico no maizinho ele entra lá idioma e aqui o que eu vou fazer eu vou colocar entre parênteses o nome do idioma que eu quero igual tá me dando aqui no exemplo se eu quero francês eu iria colocar aqui dentro french sempre o nome do idioma em inglês tá como eu quero espanhol eu vou colocar spanish e aí prontinho terminei de colocar os meus critérios roda a estratégia deixa eu checar se tudo certinho e aí a gente vai encontrar dois documentos que estão aqui contendo esses critérios que a gente determinou que são ou artigos ou papéis de conferência ou resumos de conferência escritos em em espanhol que no título resumo ou palavras-chave contém aí os termos inteligência artificial e robô divididos aí entre no máximo três palavras sendo que inteligência artificial aparece primeiro tá bom dez vou fazer com vocês um outro exemplo então vamos voltar lá vamos clicar lá em cima no menu search lá no topo e aqui a gente vai escrever uma estratégia tá repare que quando a gente vai escrevendo estratégias é por mais que você saia por exemplo buscar o perfil do autor sempre vai ficando aqui guardado pra você na busca avançada a estratégia que você escreveu anteriormente tá isso porque tem um tempo limite mesmo que você não esteja logado na plataforma pra usufruir dos benefícios de criação de alerta de de salvar estratégias de busca mesmo se você não tiver nesse loginzinho que eu sempre comento nas minhas sessões sobre os copos a gente vai ter um tempinho que vai ser guardado essa estratégia que a gente fez tá vou apagar tudo e agora a gente vai fazer uma estratégia legal eu quero que vocês vejam comigo aqui o seguinte tem um montão de trabalhos aqui nos copos que falam sobre síndrome metabólica só que eu quero encontrar os trabalhos indexados em escopos que falam sobre síndrome metabólica que tem aí síndrome metabólica por exemplo só no título agora eu quero só no título que tenham sido financiados pela CAPS vamos escrever isso? tá o que eu quero buscar? primeiro critério no título tem que aparecer o termo síndrome metabólica então vou atrás do campo título vamos baixando aqui eu encontro na categoria de conteúdo textual como eu te falei aqueles campos bem clássicos título título resumo resumo título resumo palavras-chave e tem uns outros aqui mas sempre nesse caminho vou clicar aqui em doc title e aí você vai ver que aparece que é o título documento esse campo se refere a buscar no título vou clicar no maisinho do lado e aparece aqui o campo título pra mim tá bom? vou colocar então dentro dos parênteses qual é o termo que eu quero que encontre lá no título eu disse pra vocês que era síndrome metabólica tá? só que eu não quero agora aproximação não se aparecer síndromes metabólicas não quero é só síndrome metabólica do jeito que eu digitar então vou abrir as chaves e vou colocar aqui o termo metabolic syndrome tá bom? e fecho claro não pode esquecer de fechar as chaves coloquei o meu primeiro critério no título tem que aparecer síndrome metabólica mas eu quero trabalhos financiados pela CAPS o que eu vou fazer? tenho que buscar informação pra utilizar um campo acerca de financiamento onde que estarão além os campos que retornam algo relacionado a financiamento repara que eu tenho uma categoria que se chama funding que se chama financiamento fomento abro essa categoria e eu vou encontrar campos relacionados tá? esse campo informação de fomento que tem aqui essa anotação fund ela concentra todos os outros três campos abaixo tá? mas eu posso usar isoladamente eu quero aqui buscar documentos sobre síndrome metabólica um documento que tenha sido indexado por escopo sobre síndrome metabólica que tenha recebido um fomento eu tenho o número do fomento posso utilizar o campo grant number que é o número aí do enfim da declaração lá do fomento que foi dado mas eu quero buscar por o que foi dado pela CAPS de modo geral e aí eu tenho a sigla CAPS né? então eu posso buscar utilizando o campo sponsor acronym que é a sigla de quem deu fomento que no nosso caso é CAPS então eu vou clicar aqui nesse maisinho e aqui dentro dos parênteses desse campo eu vou colocar CAPS pronto fecha o parênteses o parênteses sumiu e aí se eu buscar eu vou encontrar os trabalhos sobre síndrome metabólica indexados por escopos que foram financiados pela CAPS tá bom? bacana muito legal quero fazer aqui uma outra uma outra busca com vocês vou fazer mais algumas tá? só pra vocês pra gente fazer mesclando aqui algumas das coisas que a gente conversou vou voltar no search e agora eu quero fazer uma busca do seguinte quero documentos que contenham os termos polinização e abelhas tá? só que polinização e abelhas tem que estar separados entre no máximo até dez palavras então vocês já estão sabendo que eu vou ter que utilizar um operador de proximidade que é o w barra já que eu não falei pra vocês que tinha ordem certo? só que polinização e abelhas eu quero encontrar em todos os campos tá bom se tiver no título tá bom se tiver ali no campo nome da revista também tá bom se tiver ali no resumo tá ok se tiver nas referências também tá ótimo qualquer lugar serve se você quiser buscar em todos os campos você pode sim determinar qual é o campo vindo em conteúdo textual nessa categoria abre ela e você vai encontrar aqui o campo all fields tá? e pode simplesmente colocar ele aqui só que não precisa se você quer buscar em todos os campos você já poderia simplesmente digitando o pollination w barra 10 então polinização tem que estar separado de abelha de b em até 10 termos mas se abelha vinha na frente de polinização tá ok e pode ser buscado em todos os campos então eu não preciso determinar qual é o campo tá bom se for em todos os campos e aí eu seguiria escrevendo eu quero trabalhos aí que contenham qualquer campo polinização em abelhas que eu tenha afiliação de um dos autores desse trabalho ou de todos os autores pelo menos um autor desse trabalho tem que ser afiliado à Universidade de São Paulo a USP como que eu faço isso? já coloquei o critério dos termos então eu tenho que usar agora um campo que me permita registrar a instituição instituição escopo significa affiliation tá affiliation é instituição tá em inglês então eu vou sempre seus melhores amigos são os field codes as categorias afiliação Aline eu vou encontrar os campos relacionados à filiação em qual categoria? na categoria affiliation então eu vou abrir aqui o affiliation e aqui a gente vai encontrar vários campos tá o affiliation sozinho ele reúne todos os campos abaixo tá e aí você pode simplesmente utilizar um ou todos eles tá vou buscar então em todos afiliação se encontrar se encontrar alguma informação a respeito da cidade no campo lá da cidade da filiação enfim no ID da filiação tá ótimo pode varrer todos esses campos eu aceito então você clicaria aqui no maizinho ao lado de affiliation e dentro dos parênteses você coloca o nome da instituição como é o nome composto lembra USP a Universidade de São Paulo eu vou colocar entre parênteses dentro do parênteses melhor dizendo a abertura da aspa dupla da aspas dupla né e vou digitar Universidade de São Paulo e fecho aspas tá mostrando a plataforma que essas palavrinhas tem que se encontrar unidas formando o nome da universidade busco e vou encontrar 238 documentos onde se encontra aí os termos polinização e abelha esses termos não tem ordem pode aparecer um na frente do outro mas tem que estar separado em até 10 palavras e onde eu tenho pelo menos um autor que se desafiliado à Universidade de São Paulo tá bom quero mostrar um negócio bacana com voz pra vocês que é o seguinte eu quero encontrar o que que agora de novo voltei pra CAPS tá eu quero encontrar o que a CAPS deu de fomento pra trabalhos indexados em escopos mas só pra trabalhos que foram publicados em títulos que publicam em química de superfície e coloide o que que a CAPS financiou que foi publicado em títulos que publicam aí nessa área filha vou te mostrar agora vocês já sabem que pra encontrar então é colocar o critério na estratégia relacionada à filiação a gente vem aqui na categoria funding certo de perdão de financiamento desculpa deixa eu rodar aqui novamente pavotei pra encontrar e pra colocar na estratégia informações a respeito da instituição de fomento a gente vai encontrar os campos que estão disponíveis pra gente na opção funding na categoria funding então mais uma vez abro funding e a gente vai de novo buscar pela sigla tá da CAPS então vou usar aqui o campo de sigla da instituição que deu o fomento clico no mais ao lado do campo e a gente vai colocar aqui de novo entre parênteses o CAPS tá bom só que agora eu quero encontrar esses trabalhos que a CAPS financiou que foram publicados em títulos que publicam em química de superfície e coloide então eu tô determinando que tem que ser somente em títulos que publicam nessa área ou que publicam em outras áreas mas também em química de superfície e coloide obrigação de ser publicado num título que publique também nessa área filha vamos dizer assim como que eu determino isso lembra daquela daquele códigozinho que eu te dei do subgemen então a gente vai usar ele agora e aqui entre parênteses é sempre assim digito subgemen tá abre o parênteses e tem que colocar aqui o código de química de superfície e coloide lembra que no meu material eu tenho um linkzinho pra página onde você vai ter todos os códigos ela tá aberta aqui ó então ela tá aberta e o que que a gente vai ter a gente vai procurar aqui onde tá coloides e química de superfície que é o eu anotei ontem o 11 eu acho que eu já passei o 11 05 não deixa eu colocar aqui deixa eu procurar aqui coloide é o 15 05 esse é o código que representa os títulos que publicam em coloide química de superfície então o que que eu vou fazer lá dentro daquele parênteses eu vou ter que colocar 15 05 eu vou botar aqui 15 05 e abro o parênteses e fecho o parênteses perdão e aí a gente vai encontrar vamos ver eu não sei nem o que que tem de resultado aqui então temos poderia não ter nenhum tá mas o que importa é se não tivesse nenhum resultado iria aparecer nenhum resultado que não significa que a sua estratégia que a sua sintaxe tá errada tá só se aparecer uma mensagem de erro aí sim escrito erro erro né em inglês aí sim tá com erro de sintaxe bem temos 577 documentos e esses documentos aqui ó já na logo na lista de resultados já estão aqui claramente denunciando pra gente que eles publicam em coloides e química de superfície mas eu poderia encontrar um título que não tivesse logo de cara no título nome coloide ou química de superfície e se você clicar no nome do título você vai pra página desse título e você vê que ele publica ele pode publicar em outras áreas em outras áreas filhas mas obrigatoriamente publica em coloide e química de superfície tá bom e quero dar mais um exemplo pra vocês que exemplo que eu quero dar pra vocês um tempinho atrás eu recebi de uma bibliotecária muito querida da Unifesp a Roseli uma estratégia que ela me mandou pra eu dar uma olhada bem no auge aqui do interesse de publicação sobre coronavírus e utilizei do exemplo dela aqui porque eu achei bacana bem próximo que vocês fazem com vários termos e vários sinônimos e várias formas de escrever diferentes pra se referir tá então vou colar aqui essa estratégia e o que que eu quero buscar eu quero buscar o que que tem indexado em escopos sobre coronavírus covid-19 usando aí todas essas variações diferentes que não tá indexado no Medline como que eu faço isso primeiro ponto é muito bom foi a Ana Carolina que me perguntou Aline posso fazer a divisão dos termos com parênteses acho bacana aqui por exemplo eu faria pra determinar que de SARS-CoV-2 até deixa eu botar aqui as aspas posso tirar as aspas até coronavirid ai desculpa pessoal não sou da área de biológicas eu posso estar falando errado tá mas me perdoem por isso bem até essa parte é entre parênteses pra gente isolar e mostrar que aqui é um pedacinho todo da nossa busca tá e depois você poderia colocar aquele nosso critério pra buscar eliminar na verdade tudo que tá indexado no Medline que é o and not index abre parênteses Medline tá você poderia digitar ou simplesmente adicionar operador and not clica no maisinho depois você iria buscar o campo de indexação index tá o campo de indexação ele vai se encontrar por aqui também nessas categorias tá index terms e aí o que que você vai fazer aqui em keywords abrir documentos tô ficando cega aqui em keywords em palavras-chave você vai ter o campo termos de indexação aquelas enfim palavras-chave controladas você também pode utilizar aqui pra buscar tá mas aí você poderia clicar no index perdão no index terms é index e apaga o terms tá bom ou você poderia já digitando o index e abaixo já iria aparecer um comando pra você tá tanto faz de todo modo vai dar lugar certo e entre parênteses você digita o medline e fecha parênteses é eu vou encontrar aqui então 30.218 resultados de documentos respeito essa minha estratégia que não estão indexados no medline tá bom pessoal então assim eu tentei trazer pra vocês vários exemplos construindo um pouquinho em cima daquilo que a gente falou assim em termos mais teóricos eu dei preferência em começar de forma mais teórica pra que vocês não ficassem muito perdidos pra que vocês já tivessem uma base no qual vocês pudessem estruturar e ficassem então já cientes de porquê da escolha de um campo porquê da escolha de um operador quando eu chegasse aqui nos meus exemplos tá eu tenho aqui 34 perguntas eu vou buscar responder algumas tá e se por acaso eu não consegui te responder não se preocupa tá ao longo dessa semana até a próxima segunda tudo bem eu vou estar respondendo todo mundo tá bom beleza vamos lá Maria e o que me fala muito didática a forma de apresentação ai que bacana eu fico muito feliz quando vocês falam isso muito obrigada viu pelo retorno ficou lisonjeada obrigada Carla me pergunta quando você tem o resultado das copas e o resultado de outras bases você precisa verificar manualmente o que se repete Carla um jeito bacana que muitos pesquisadores comentam comigo é de fazer o seguinte a colocação gestor de referência lá no name deixa eu puxar sardinha pro meu lado dessas referências em paixinhas paixinhas relacionadas ao que você encontra nos copos o que você encontra lá em outras plataformas pra fazer essa diferenciação no caso essa checagem do que que tá em comum e o que que tá só em uma plataforma é uma forma de você fazer mas acredito que pesquisadores mais experientes te orientador de repente até bibliotecários tenham ideias assim bacanas que talvez nunca tenha pensado pra facilitar esse processo também tá bom mas eu conheço do membro e que eu vejo muitos usuários me contando isso coloca lá os documentos na biblioteca separar nas paixinhas e facilita bastante trabalho ficar pescando o que tem um e o que não tem no outro Carla também me pergunta quantos são os termos compostos que tem quantos são termos compostos que tem que usar aspas utiliza-se também o o asterístico para variação então se você quiser utilizar o asterístico também não tem nenhum tipo de problema mas em aspas porque aceita variação tá se botar entre chaves ele vai considerar para você o seguinte bio com ali os asterísticos para encontrar biology biogame strength biologic ele vai considerar o que? o termo é bio asterístico e ele vai buscar exatamente isso tá não vai encontrar as outras variações então sempre que for variações pudendo utilizar aí essas truncagens pode colocar entre aspas qualquer problema tá bom Carla? onde a área de busca é maior? no Scopus ou na web of science? eu sei que sou super suspeita para falar Scopus lover trabalho na Zivia mas vou parafrasear a minha colega Thais Vick papa em Scopus tá Thais também trabalha em Scopus junto com a gente e uma apresentação dela foi muito bacana que ela pontuou o seguinte pensa aqui web of science indexa X tá Scopus indexa quase 2X só para vocês terem uma ideia é a maior plataforma referencial do mercado em termos de conteúdo referencial indexado para vocês tá bom Danilo? então você está aí com uma super plataforma na mão de nada Mônica é sempre um prazer estar com vocês Ana Carolina ufa domingo enchi de parênteses a busca não tem problema Ana Carolina esse bom senso é importante não precisa se livrar dos parênteses se você não quiser mas se não for necessário né você observa o seguinte qual é a ordem que Scopus faz? or and and not se seguindo sem as parênteses você pensando o que Scopus vai fazer primeiro? é o or depois o and depois and not que isso não muda né esse raciocínio de Scopus não mudaria o que você quis escrever na sua estratégia né a ideia ali da interligação dos termos foi o menor problema tá bom? Júlio me pergunta Aline se eu preciso buscar trabalhos específicos de um país no caso Brasil como devo proceder? então Júlio é o seguinte quando você quer buscar por país você vai utilizar aqui o campo dentro da categoria afiliação você coloca aqui ó affiliation country no caso Brasil então por exemplo se eu coloco aqui metais pesados tá? em todos os campos documentos que falem aí de metais pesados onde tem metais pesados em qualquer parte aí dos campos da informação referencial que tenham sido né publicados por autores ou por um autor que tem afiliação a uma instituição brasileira você vai utilizar aqui ó essa opção esse campo país da afiliação affiliation country e aqui você coloca Brasil tá? entre dentro dos parênteses escritos em inglês e você vai encontrar você vai ter que ter um pouquinho de cuidado e muitos desses documentos eu posso ter parceria de colaboração internacional então eu tenho documentos aqui que eu vou encontrar um autor afiliado a uma instituição brasileira e um autor afiliado a uma instituição chinesa tá? então um pouquinho de cuidado até isso tá relacionado a forma como vocês interpretam os gráficos de escopos quando você vê o gráfico lá do número de documentos por país você tende a pensar o seguinte olha tal país publica muito sobre isso então cuidado com essa interpretação pode te levar a erro porque lá nesse gráfico deixa eu rodar aqui a análise que eu acredito que vocês já conheçam você vai encontrar o número de documentos daqueles resultados por país nesse gráfico do número de documentos por país aqui o que você vai tender a pensar poxa o Brasil publica muito sobre isso primeiro cuidado que você colocou esse critério na sua estratégia segundo que nesses tantos mil 16 mil documentos eu encontro um autor brasileiro mas em vários documentos desses eu posso encontrar um autor afiliado a uma instituição americana afiliado a uma instituição espanhola afiliado a uma instituição francesa então um pouquinho de cuidado no manejo dessa sua visão publicadas aí por autores brasileiros sim mas não significa que o documento está só vinculado a autores brasileiros tá bom então um pouquinho de cuidado em relação a isso Francisco me pergunta onde encontramos suas seções sobre escopos é toda semana às vezes de manhã e de tarde tem seção várias vezes na semana tem sobre escopos vou colocar no final aqui da minha seção o meu contato de e-mail Francisco você me manda o e-mail que eu te passo o meu calendário e você pode se registrar para a seção de escopos eu acho que amanhã tarde eu tenho uma tá bom Aline dá para liberar a apresentação também sim professora Maria Cristina um prazer ter a senhora aqui professora da Federal Rural do Rio de Janeiro vou liberar para a senhora para todos os demais participantes também a apresentação tá bom vou responder aqui pessoal respondi 17 perguntas tem 35 e aberto vou tentar responder mais algumas perguntas aqui mais recentes e aí o que que acontece a gente depois eu mando as respostas para vocês por e-mail fiquem tranquilas em relação a isso tá bom a Fabiana me pergunta se a gravação vai ser disponibilizada sim Fabiana vai ser disponibilizada os espaços fazem diferença nas buscas Emanuela me pergunta não é toque da Aline quando você vê a Aline colocando o seguinte lá geralmente quando a gente adiciona os operadores booleanos assim indo lá com o maisinho fica um espaço tá é a Aline que tem um certo toque e acaba tirando espaço mas você não precisa tirar o espaço tá fica tranquila só vai digitando Emanuela aqui escopos vai eliminando depois a sua visão da Aline ela fica meio irritada com o espacinho e vai tirando tá bom Emanuela me pergunta perdão Silvia me pergunta como acessar a base de dados de casa sou aluno do doutorado da Unesp e funcionária do INPE é possível? sim são duas instituições que têm acesso a escopos tem que ver Silvia direitinho em relação se pela Unesp ou pelo INPE vocês têm o acesso CAF adesão ou CAF se sim vocês vão utilizar o CAF tá caso contrário é bacana você verificar Silvia com a instituição que você faz parte qual seria então a orientação em termos de acesso remoto tem instituições que oferecem acesso remoto próprio por VPN por Prox acaba mudando de instituição para instituição o mais comum é adesão ou CAF tá mas aí isso como muda de instituição para instituição é bacana você visualizar isso direitinho com a sua instituição mas em suma o acesso remoto pode ser fornecido pela própria instituição ou por meio de VPN ou Prox ou por meio do CAF tá bom? se tem adesão claro ao CAF certo pessoal? então tá última pergunta da Fátima muito boa tá a Fátima me pergunta e se não colocar o idioma language se você não marcar por idioma ele vai trazer para você resultados em todos os idiomas tá Fátima mesmo você colocando os termos em inglês porque os documentos são indexados em inglês ele vai recuperar para você os trabalhos escritos em inglês espanhol em polunês alemão japonês e assim por diante quando você fixa ali o idioma ele só traz o que foi escrito originalmente naquele idioma tá bom pessoal? então é isso muito muito obrigado pela companhia nessa manhã não se preocupem as 33 perguntas abertas eu vou depois entrar em contato com vocês por e-mail para poder responder tá não fiquem chateados comigo eu vou responder vocês não se preocupem mais uma vez então quero falar para vocês que a gravação daqui a pouquinho nosso marketing super genial vai começar a trabalhar na gravação e acho que até o fim dessa semana vai estar disponível lá no nosso canal do youtube mas já aproveita e segue a gente nessas redes sociais tá para que vocês estejam sempre em contato com a gente sempre sabendo aí das novas sessões que a gente monta tá estando sempre passando para a gente as demandas de vocês e é em cima disso que a gente monta essas sessões tá bom pessoal? no mais gerais então era isso se vocês precisarem de qualquer apoio da Aline qualquer coisa que queiram falar com a Aline tá vocês vão entrar em contato comigo por esses contatos de e-mail tudo bem? até o final da semana eu vou mandar um e-mail para vocês para que vocês tenham acesso a esse material aqui que eu estou passando né os slides vamos dizer assim para que vocês tenham acesso também ao certificado tá bom? então até o sábado me espera que eu vou mandar um e-mail para você para que você acesse o certificado para que você acesse esse material tá bom? lá vai estar tudo mastigadinho para você o que você tem que fazer mas se tiver alguma dúvida corre me manda um e-mail que eu estou aqui sempre as ordens para te apoiar tá bom? super prazer agradeço meu nome nome de Eusevia e estou aqui sempre à disposição para vocês fiquem bem continuem se cuidando espero que eu vou se encontrar vocês em próximas sessões por aí tá bom? fico por aqui tchau pessoal até a próxima